E hoje eu quero trazer um vídeo de multiversos de última hora aqui, atualização boa. Tem bastante novidade legal sobre como vai ser a economia do game, perks, passe de batalha e tudo mais. Vamos dar uma conferida em tudo que eles lançaram aqui. E caso você ainda não seja inscrito, seja bem-vindo. Eu sou o CK, faço vídeos de multiversos, Marvel Rebels, Power World e vários outros jogos. E inclusive vamos agora conferir o novo jeito de monetização. Inclusive tem prêmio pra quem jogou a Beta aberta, tá? Conteúdo gratuito, obrigado a comunidade. Eles vão dar a skin, né? Se você fizer o tutorial, você vai ter ali a skin do banana e o personagem banana, né? Pra você guardar banana pra você liberar no game, beleza? É basicamente isso. Só você ir lá e fazer o novo tutorial e você vai conseguir ele de graça no lançamento do jogo. Eu vou fazer de forma resumida. Para os jogadores do Open Beta, que retornaram do Open Beta. Então se você jogou o Open Beta até 11 de junho, até o último dia que o jogo ficou aberto e você fez login, você vai receber o passe de batalha da primeira temporada de graça. E uma coisa legal, ele vai garantir Glamions pra você comprar o próximo passe. Então o passe pode ser infinito se você não gastar seus Glamions. Isso é muito bom. Isso é uma coisa bem legal. E com a partir disso você receberá o Jason Voris da sexta-feira 13 como a sua primeira recompensa. Falaremos mais sobre um momento em breve. Logo menos ali embaixo eles falam sobre isso. Fora isso, fora a skin do Jason, a gente vai ganhar uma skin do fim, tá? Que é essa skinzinha aqui do fim. E também vai ganhar esse brilhinho, tá? De eliminação, que é... Fora isso também a locução do Banana de graça, tá? Então quem jogou a Beta tem bastante prêmio legal. Muito bacana isso mesmo, real. Real mesmo. Se você já jogava, se você joga, muita coisa da hora pra gente de graça. Tá? Então o Multiversus tá voltando com bastante coisa legal. Isso é interessante. De graça. E atualizações, vamos lá. É extremamente importante o passe de batalha e divertido e gratificante. Toma as medidas para melhorar a experiência. Porque quem lembra, o passe de batalha foi muito mal falado durante os tempos. E aí falando aqui um pouco mais sobre o passe, eles estão falando aqui pra gente que... Eles aumentaram o nível de coisas gratificantes, tá? Porque tinha bastante coisa inútil, bastante coisa que a gente não usava. Agora eles colocaram bastante coisas que são ringouts, provocações, emotes, skins de fato, glêmions e muitas coisas mais que customizam a sua conta. Isso é bem legal, tá? E eles falaram aqui que se você logou até dia 11 de julho, você vai ganhar o passe de graça. Reforçaram essa informação e falaram que o personagem, Jason, não vai ser só ganho no passe, tá? Essa era uma preocupação que eu tinha quando eu recebi essa informação. E falando aqui, lendo aqui com vocês, eu vi que ele vai estar disponível por meio de tokens de personagem e moedas do jogo também. Então aqui ele é a mesma coisa de sempre, você pode liberar ele de boas ou ganhar ele no passe. Então ele é como se fosse um extra do passe, pois ele você ganha outras coisas mais no passe pago. Passe pago vai garantir glêmions pra sua próxima compra, eles reforçam aqui, você pode comprar um próximo passe de batalha com ele. E também a duração e o lançamento dele. Se não me engano, o passe de batalha agora vai durar dois meses, tá? Então cada temporada dura dois meses, basicamente. Então a próxima temporada vai ser daqui em julho, tá? Então, bem interessante. Final é aqueles passes igual do Naraka, não sei se você sabe, mas por exemplo, você chega no final, se você ultrapassou o final do passe, não acabou ali. Você pode continuar ganhando algumas coisas mais. Geralmente moedas do jogo e coisas muito mais. Pra lembrar que o Glammion tá com uma foto diferente, né? Tá tudo com uma foto diferente e a gente vai explicar o porquê mudaram as moedas do game. Tem coisa nova sobre tokens e moedas, tá? Explicaram por que eles fizeram a mudança nos tokens. Caso vocês queiram ler tudo no detalhe, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Mas basicamente eles fizeram uma nova alteração nas moedas do game. Basicamente agora a gente tem uma moeda de perk, que se chama perk. É uma moeda de fighter, que seria a moeda pra desbloquear personagem, tá? Essa é pra desbloquear perk. Essa é pra desbloquear personagem. Essas são as moedas de prestígio, que você desbloqueia cosméticos e coisas exclusivas. A forma de conseguir elas, já vou falar como. E o Glammion padrão, que a gente desbloqueia passe de batalha, emotes e também coisas na loja. E aí pra você ganhar o perk, você ganha durante eventos, rift modes, gameplay, passe de batalha, estreia de conta. Tipo, subir o personagem de nível e tudo mais, né? E mais estreia de personagem também, tá bom? Então, as duas níveis, tá? Ou a moeda de personagem é a mesma coisa, você consegue nos dois, tá? E aqui é conseguindo cosmético. Quanto mais cosmético você vai conseguindo, você ganha moeda de prestígio por isso, beleza? E aí, por último, temos o Glammion, que é comprando, tá? Você pode comprar diretamente, ganha no passe de batalha e também vai ganhar em alguns eventos, pelos que eles comentaram aqui. Bastante coisa, bastante moeda. O ouro não existe mais, tá? Isso tudo é pra substituir o ouro. Cada moeda vai fazer a sua função e você vai poder separar seu dinheiro pra várias coisas diferentes. Isso é bem interessante. Vamos ver como isso vai funcionar na prática, se não vai faltar, se vai ficar muito difícil de conseguir um personagem, tá? Porque eu não sei o quanto de moeda eles vão dar, como que vai fazer pra liberar um perk. Vai demorar muito, não vai? A gente vai descobrir isso com o tempo. E aí, eu falo com vocês as melhores maneiras e dicas pra você liberar mais rápido o personagem, perks e tudo mais. Além de pagar, claramente, que pagar sempre é o mais rápido, mas tudo bem. E aqui embaixo eles falam um pouco sobre os perks, porque, não sei se você sabe, os perks chamavam vantagens, tá? Perks são as vantagens que você colocava no seu personagem e eles viram que ninguém usava todos. Nossa, claramente a galera só usava os mais quebrados e os mais fortes ou os mais úteis. Isso daí fazia com que poucos seriam utilizados, muitos não existiriam. Então, eles reformularam todo o sistema de perks. Eles não apresentaram ainda, provavelmente vão apresentar nos próximos dias. Eu trago aqui pra vocês todo o sistema de perks futuramente. Mas, basicamente, eles mudaram todos os perks. Resetaram tudo. E agora, se falar, pô, você cai aí. E as moedas e as paradas, como que vão funcionar as maestrias? Resetaram todas as maestrias de personagem também. Então, se o personagem vai começar no nível 1, ah, eu tinha nível máximo de perna longa, não importa. Vai todo mundo começar no nível 1 pra você ter chance de pegar mais bônus novamente, beleza? Vai lembrar que você também vai ganhar, se você jogou a beta, uma recompensa a mais de moedas de perk, de acordo com os perks que você já tinha desbloqueado. Se você já tinha desbloqueado muito perk, você vai ganhar muita moeda de perk pra poder liberar e fazer a sua buildzinha e tudo mais. Vai ter, basicamente, um sistema de perk totalmente novo, um sistema de maestria ali do personagem rezerado, pra todo mundo conseguir as paradas e tudo mais. Assim, basicamente, isso me animou bastante, porque o sistema de perks era meio inútil. Se você for parar pra ver, não era tão algo... Tinha uma mudancinha ou outra, mas, como eu falei, era tudo muito padrãozinho. E eu tô animado pra ver o que eles querem trazer de novo. O que mais me animou é que o passo de batalha, eles finalmente ouviram a comunidade e falaram, Pô, beleza, vamos fazer a parada que a galera queria, que é o quê? Colocar a Gleminha no passo de batalha, pra o passo de se pagar e ter o próximo, né, claramente. Estenderam, né, diminuíram a duração dele, pra gente poder ter uma coisa um pouco mais acessível, pra gente conseguir chegar no final. E também deram mais coisas relevantes, fora que a gente vai ganhar de graça o primeiro, e, consequentemente, a gente pode farmar o segundo, o terceiro, o quarto, né, porque agora é de graça, né, quando você ganha tanto de Gleminha, você não precisa pagar mais. Então, pra aquela galera que joga muito, que é muito viciada, que não gosta de gastar dinheiro em game, você vai conseguir skin de graça, vai conseguir um monte de coisinha legal, tá? Vale lembrar que muitas coisas vão sair na loja, muitas coisas a galera vai querer comprar na loja, porque, provavelmente, é lá onde vão estar as melhores skins, as melhores animações, e tá tudo bem, é assim que o jogo vai viver, vai se pagar, de certa forma, e isso daí é bem da hora. Achei legal, vamos ver como que vai ser esse sistema, esses prêmios são muito bons, gostei, achei justo, achei bacana, tá? Eu só quero saber como que vai ser as recompensas de quem comprou as versões prêmios, versões supremas e tudo mais, do próprio jogo, né, porque eles não falaram muito sobre isso, falaram que você vai ter as coisas da sua conta antiga no lançamento, ok, mas e aí? E meus prêmios, meus tokens de personagem, minhas paradinhas que tinha tudo lá, vai estar lá ainda, vai ser diferente, como vai ser? Vamos ver isso nos próximos vídeos, quero saber o que vocês acharam, muita novidade legal, muito bacana isso daqui, novo sistema de recompensa do jogo, achei recompensador, valeu, falou, é nóis, fui!